Moscou acusa Kiev de alvejar Taganrog. A cidade russa na costa do mar de Azov fica a 40 quilómetros da Ucrânia. Parlamento polaco aprova lei controversa sobre a influência russa na política do país. Centenas de pessoas manifestam-se na capital do Níger depois do golpe militar. O Ocidente pede libertação do presidente. Moscou acusa a Ucrânia de alvejar a cidade russa de Taganrog, no sul do país, com mísseis, alegando ter interceptado dois dos mísseis. Doze pessoas ficaram feridas, informou o Ministério da Defesa da Rússia. As regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia já foram atingidas por bombardeamentos ou ataques de drones de Kiev em várias ocasiões. A Rússia também diz ter repelido ataques terrestres das forças ucranianas na zona de Zaporizhia. Kiev diz que tem intensificado os ataques na região. Reivindicações de sucessos no campo de batalha, por ambos os lados, são difíceis de verificar de forma independente. Mas analistas ocidentais relataram um aumento no ímpeto ucraniano nos últimos dias. À medida que a luta se intensifica na frente, as vítimas de um massacre anterior são lembradas em Izium, perto de Kharkiv. Uma delegação de diplomatas estrangeiros colocou flores no local onde foram descobertos os corpos de 440 pessoas após a libertação da cidade. A Câmara Baixa do Parlamento Polaco aprovou uma versão alterada de uma lei controversa sobre a influência russa no país. A lei cria uma comissão para investigar se nos últimos 15 anos os políticos tomaram decisões de segurança sobre a influência de Moscovo. A medida pode ser usada para excluir pessoas de cargos públicos. O diploma fez soar os alarmes. Em Bruxelas, a Comissão Europeia já tomou medidas contra o governo eurocético da Polónia por causa de leis que considera contrárias aos valores do bloco europeu. Os críticos dizem que o último projeto de lei tem como alvos os políticos da oposição, incluindo o Donald Tusk, que foi primeiro-ministro entre 2007 e 2014, o período exatamente em análise. O projeto de lei surge apenas alguns meses antes do que deverão ser umas eleições gerais muito disputadas, nas quais Tusk lidera a oposição. O presidente Duda diz que a lei é necessária para a transparência e para prevenir futuras influências russas. Agora só falta a assinatura do próprio para entrar em vigor. Centenas de pessoas manifestaram-se na capital do Níger depois de os militares terem anunciado um golpe militar na quarta-feira à noite. O presidente do país está detido pela guarda presidencial desde então. Os manifestantes pediram a retirada das tropas francesas. O presidente gaulês condena o golpe de Estado. Macron, que recebeu o presidente do Níger no mês passado, não é o único preocupado. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, Bruxelas e a Casa Branca apelam à libertação do presidente. Ainda não está claro quem está a comandar o golpe. Há bandeiras russas nas ruas e gritos a favor do grupo Wagner. O presidente Basum, que foi eleito democraticamente há dois anos, recusa-se a renunciar. Chuvas intensas, ventos fortes, cancelamentos de voos, cortes de energia, estradas bloqueadas. Taiwan sofre os efeitos do tufão Doksuri, que atingiu o sul e leste da ilha. Pelo menos uma pessoa morreu. Uma mulher que caiu ao rio e foi arrastada pela corrente. Dezenas de milhares de casas ficaram sem energia e houve várias derrocadas. Mais de 4 mil pessoas foram retiradas de casa. Os efeitos do tufão Doksuri também se fazem sentir no leste da China. Atingiu a costa da cidade de Xinjiang esta sexta-feira de manhã, com rajadas de vento de até 50 metros por segundo. As autoridades ativaram o nível máximo de emergência para tufões e ordenaram a retirada de mais de 400 mil pessoas para lugares seguros.